Estou com essa TV aqui da marca Phil e o modelo dela é uma PTV 50F 60SN 4K e ela está com esse sintoma pessoal, olha só o defeito dela aqui, eu vou ligar aqui para vocês verem o defeito que ela apresenta, todas elas apresentam esse defeito pessoal, é um defeito de erro, ela liga normal pessoal, mas aí ela fica com o volume estourado em 100 e fazendo os comandos sozinha, e não adianta trocar essa plaquinha pessoal, porque eu já fiz isso, já troquei a placa, já coloquei essa outra, não resolve viu pessoal, não resolve, olha só, o volume fica estourado em 100 e se você apertar aqui no menu ela fica assim ó, altamente se controlando sozinha, olha só, não para nenhum momento pessoal, ok pessoal, já estou aqui com a TV aberta né, abri já aqui a TV né, aqui na nossa placa principal né, e já avisamos já de primeira mão pessoal né, eu fiz vários testes nessa placa né, tentei de várias formas a solucionar esse defeito né, fiz uma atualização, mas não deu certo né, atualização da memória, fiz a troca da plaquinha do sensor do controle remoto, mas também não resolveu né, o ideal seria nós trocar a memória para também fazer esse teste, mas não conseguir encontrar a memória né, a venda já gravada, então falei para o cliente que a das melhores opções seria nós trocar a placa principal né, então eu falei para o cliente, o cliente concordou e poderia fazer o pedido da placa, a placa foi bem mais fácil de encontrar né, placa nova zero pessoal, então fiz a compra da placa né, vou fazer a substituição aqui da placa para que vocês vejam né, a placa já chegou e vou colocar ela aqui, vou tirar essa e vou colocar a placa nova né, essa foi a única solução definitiva para resolver esse problema pessoal, porque a memória estava difícil encontrar né, pode ser que eles ponha aí em venda e depois eu vou fazer a compra assim mesmo para colocar nessa placa aqui a memória e depois eu ponho, se resolver o problema eu ponho essa placa aqui que eu tô tirando dessa TV, eu ponho ela à venda. Bom pessoal daqui a placa ó, eu vou abrir aqui que eu já adiantei para abrir, eu vou tirar aqui a placa, olha só, essa aqui é a placa que a gente vai fazer a substituição pessoal, a gente vai colocar essa placa, placa nova zero zerada viu pessoal, placa nova, novíssima, não é placa usada não, é placa nova, a gente vai fazer aqui a substituição, vamos tirar essa placa e vamos colocar essa outra, essa daqui quando eu encontrar a memória já em disposição eu vou fazer a compra da memória para me fazer a substituição da memória dessa placa e futuramente poder vender ela né pessoal, então vamos lá, vamos ver se realmente resolve o problema. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok pessoal, coloquei aqui a placa nova, agora a gente vai ligar para fazer o teste né, colocar aqui o para-ruço. A gente vai fazer aqui um teste, deixa eu dar aqui um pause, colocar aqui o cabo, vou virar ela aqui pessoal, vou dar um pause aqui no vídeo para poder virar a TV para a gente poder fazer o teste tá bom. eu levantei aqui a TV, agora vou ligar ela aqui para a gente ver, vou ligar aqui, vamos ver aí ó, ficar segurando ela assim pessoal, porque senão o botão ali bate ali e aí desliga a TV ó. vejam só ó, o volume pessoal ó, tá normal já ó, o volume tá mais dourado, tá baixando, tá aumentando, agora vou colocar aqui ó, isso aqui ficava doido, altamente se controlando. só placa nova, TV nova né, placa nova, TV nova então, se visse concluir, a solução pessoal definitiva é trocar a placa principal, tá bom. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostou deixa aí seu like, deixe seu comentário e até a próxima em nome de Jesus. Tchau. 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 Tchau.